Fogo não me queima, as águas não vão afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Canta temer porque, temer porque Se eu estou, quem está, quem está Guardado por quem nunca Seu nome é Diga, diga Eu creio em ti Haja Haja o que ofer Venha o que vier Eu creio em ti Eu não vivo Eu não vivo Vivo do que Irás O fogo não me queima As águas não vão afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Diga, diga Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho Diga temer porque, temer porque Vem comigo, batera Temer porque, temer porque Se eu estou, guardado por quem nunca Seu nome é, seu nome é, seu vagina Irás prover de novo Eu creio em ti Diga Acha o que houver Venha ao que vier Eu não vivo do que Vivo do que creio Aleluia Levanta tua mão e canta Diga Aleluia Diga Diga Tempestade 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 Para mandar elas Em ti Canta Tempestade Tempestade Não vão Diga Não vão Aleluia Quem? Em ti Meu diga A tempestade E o vento Não vão Ei Em ti Meu diga A tempestade E o vento Não vão Em ti Em ti Meu Deus Em ti Em ti Meu Deus Diga Tempestade Tempestade Dempestade Tempestade Por que Eu creio em ti, eu não vivo Eu creio em ti, eu não vivo